Bem-vindos à parte 2 do vídeo que vai ajudar vocês a analisarem uma partida de futebol. Se você perdeu a parte 1, o link tá aqui embaixo na descrição. Conforme eu disse na parte 1, tá bem didático e tudo que você precisa fazer é assistir até o final prestando bastante atenção. Nessa parte 2 eu vou tratar sobre os princípios de uma partida de futebol. Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre scout de futebol internacional e toda semana eu trago pelo menos 2 vídeos sobre o assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Há 3 tipos de princípios numa partida de futebol. Gerais, operacionais e estruturais. Eu vou destrinchar cada um desses, tanto pra ataque como pra defesa. Começando pelos princípios gerais de um jogo. Um dos princípios é tentar criar superioridade numérica. Utilizando esse princípio, o time de preto consegue manter a posse de bola em qualquer zona do campo. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quando o goleiro tende a sair curto desde a defesa, ele vem com esse zagueiro. Esse zagueiro lança o lateral. Nessa zona do campo, nós temos aqui um 3 contra 2 do adversário, que é representado pelo time de azul. Então esse lateral tem a opção desse ponta, que tá se aproximando dele. E também desse volante, que encontrou ele aqui, fazendo um triângulo nessa zona do campo. Então se nós temos 3 contra 2, a probabilidade é que o time de preto continue com a bola e mantenha essa posse indo até o campo do adversário. Por isso que é importante sempre tentar criar superioridade numérica nas zonas do campo. Outro princípio é tentar evitar a igualdade numérica. Por quê? Se o time de preto tem a bola no lateral esquerdo dele e ele tentar fazer uma inversão pra esse ponta, ou até mesmo para o lateral direito, ele vai ter essa zona do campo, vai ter o ponta e o lateral contra esses dois jogadores de azul. Então, basicamente, quando essa bola é girada pra cá, ele não consegue progredir. Porque nós temos aqui um confronto de dois contra dois, onde ninguém consegue ter vantagem numérica nesse setor da bola. Então a tendência, nesse caso, é esse jogador ou esse aqui receber e voltar aqui pro volante, ou pra esse zagueiro mais à direita. Ou seja, ele não consegue romper essas linhas. É preciso que tenha mais um jogador de preto pra que consiga trabalhar essa bola, essa linha aqui de azul ser rompida. E o último princípio é jamais permitir inferioridade numérica. Eu digo isso por quê? Esse time de preto é um time que claramente coloca seus jogadores mais ofensivos dentro do campo do adversário. Então, por exemplo, se esse jogador aqui tá com a bola tentando trabalhar ela e é desarmado por esse zagueiro de azul, na hora que o time de azul inicia uma transição ofensiva, os jogadores mais à frente já estão em superioridade numérica em relação a esses dois zagueiros. Nós temos aqui um 3 contra 1, nós temos aqui um 2 contra 1, nesse caso aqui mais pelo eixo central. Então, no contra-ataque, se esse zagueiro consegue ligar esses atacantes mais à frente do time de azul, eles vão pegar a defesa totalmente desguarnecida e a tendência é que o contra-ataque resulte em gol ou, no mínimo, numa oportunidade claríssima. Agora, vamos aos princípios operacionais. No de ataque, é importante, primeiramente, manter a posse de bola pra que a gente consiga fluir o jogo, ou seja, caminhar em direção ao campo do adversário. No segundo momento, nós temos que progredir com essa posse de bola em direção ao terço final, ao campo de defesa do adversário, e lá tentar criar situações de finalização e, obviamente, tentar fazer gols. Já nos princípios operacionais de defesa, primeiramente, temos o objetivo de recuperar a bola lentamente ou rapidamente, isso varia de acordo com o modelo de jogo do treinador, impedir que o adversário chegue na nossa área ali na frente, no último terço. Nós temos que manter ele o mais longe possível e, em caso de emergência, evitar de todo jeito que ele finalize, pra que nós não levemos o gol ou que ele crie situações perigosas contra a nossa defesa. E vamos aos últimos princípios, os estruturais. No ataque, o primeiro princípio estrutural é a amplitude. O que significa isso? É quando algum jogador específico fica bem aberto, ou seja, nesse caso aqui, esse lateral esquerdo tá bem aberto pra o ponta esquerda cair um pouco mais por dentro. Ou então, esse ponta poderia tá projetado aqui, bem aberto, pra esse lateral entrar um pouco pelo meio. Então, amplitude, pessoal, é quando um jogador, geralmente da lateral ou da ponta, seja esquerda ou direita, tá bem aberto. No futebol, a gente diz assim, abre, pisa em cima da linha, ou seja, pra abrir mesmo o espaço efetivo de jogo. A penetração nada mais é do que os jogadores penetrarem na linha de defesa adversária, chegando a romper essas linhas. Isso pode ser feito tanto pelo centroavante, pelos pontas, como pelos jogadores de meio. Algum volante surpresa ou até esse meio central, porque esse esquema aqui tá num 4-2-3-1. Então, penetração é entrar, penetrar na defesa adversária. Na profundidade, o que acontece? Ela é basicamente restrita a essa zona do campo. Ela se parece muito com a penetração, só que a penetração é mais um movimento de romper, de quebrar. A profundidade é quando esses jogadores aqui, eles afundam a linha de defesa adversária. Quando essa bola entra por dentro, junto com eles, obviamente, ou quando algum jogador desse faz um movimento pra entrar na defesa adversária nessa zona do campo. Porque aqui fora, a gente já viu que é amplitude, profundidade se resume mais aqui nessa área. A mobilidade nada mais é do que, literalmente, a movimentação dos jogadores. Ou seja, se esse lateral esquerdo tá aqui e esse aqui quer receber e se livrar da marcação, ele tem que se projetar aqui, por exemplo. Ou então, esse volante aqui, se ele quer dar linha de passe, ele tem que subir mais um pouco pra cá. Então, a mobilidade é o movimento que os jogadores fazem pra poder gerar linha de passe e a bola não ser perdida. São times dinâmicos, que circulam o tempo todo e trocam de posição, jogador pro jogador. O apoio, pessoal, nada mais é do que criar as linhas de passe, ou seja, opções que um jogador pode tocar a bola numa zona mais fácil pra ele. Ou seja, um exemplo, o goleiro tem o apoio aqui desse zagueiro, desse zagueiro. Esse aqui, o zagueiro à esquerda, tem o apoio desse volante, desse lateral esquerdo. Mas é importante ressaltar que os jogadores também precisam se movimentar pra gerar esse apoio, porque esses outros jogadores adversários vão tentar marcar e fechar essas linhas aqui. A ultrapassagem é feita, na maioria das vezes, pelos laterais. Então, se esse volante está com a bola e toca nesse ponto aqui, joga aqui por dentro, existe a ultrapassagem. Que é o quê? O movimento que esse lateral ultrapassa o setor da bola pra, possivelmente, receber a bola aqui e fazer o cruzamento. E quem sabe fazer muito bem isso se chama Alfonso Davis. É, pessoal, sou bem clubista. E o último princípio estrutural de ataque é a compactação ofensiva. De nada adianta algum jogador tentar progredir com a bola e os outros ficarem pra trás ou não se movimentarem em direção ao gol do adversário. Então, é necessário que quando esse zagueiro esteja com a bola, o outro companheiro dele também avance. Os laterais avancem. Claro, respeitando a orientação do técnico em relação a não sair todo mundo doido pra frente. Mas que o time tenha uma organização que consiga fluir o jogo de maneira unitária. Todo mundo junto em direção ao gol adversário. Esse tipo de princípio, ele é bem presente nos times de Pepe Guardiola. Os zagueiros avançam, os meias avançam, os pontas avançam e sempre tentam manter a posse de bola no campo do adversário pra tentar alguma chance clara de gol. O primeiro princípio estrutural de defesa é a temporização. O que é isso? Se esse time de preto estiver atacando e perder a bola aqui, esse jogador, pra esse zagueiro, esse aqui precisa não dar o bote, não ir em cima com tanta agressividade. Ele precisa ficar na frente atrapalhando esse jogador que possivelmente vai receber essa bola, enquanto os outros companheiros dele conseguem retornar pra defesa. Ou seja, é basicamente um ganha-tempo que esse jogador tem que fazer. A cobertura é basicamente o jogador oposto a onde a bola está sendo disputada, no caso aqui, precisa se projetar pra ficar entre o gol dele e a bola, pra que não ocorra esse passe e esse jogador saia na cara do gol. Então é como se fosse um auxílio ao jogador que está disputando a bola na hora que ele perder. Ele precisa sempre se posicionar entre a bola e a meta dele. O equilíbrio é basicamente a compactação em largura, ou seja, esses jogadores aqui dos lados, eles sempre devem estar alinhados pra não gerar nenhum espaço de perigo pro adversário. A flutuação nada mais é do que o balanço do time de preto, por exemplo, no setor da bola. Então se esse goleiro tocou pra esse lateral, todos esses jogadores aqui de preto vão tentar balançar pra esse lado do campo. Isso é usado muito na marcação zonal e às vezes pode gerar algum problema, porque se esse jogador aqui vira a bola rapidamente pra cá, já vai ter um 2 contra 2. Ou seja, vai pegar todo mundo desse lado. Vai demorar muito pra poder voltar pra cá. Recuperação nada mais é do que um jogador que está defendendo, nesse caso o preto, sair atrás do atacante e mesmo assim conseguir recuperar a bola. Então se esse goleiro efetua um tiro de meta, cai nesse atacante dele e ele sai primeiro que esse zagueiro aqui, a recuperação ocorre quando esse zagueiro na corrida consegue chegar mais à frente e desarmar o atacante. A compactação defensiva ocorre quando, obviamente, esse time de preto está em fase de defesa, consegue ter os jogadores o mais próximo possível, gerando desconforto ao adversário, porque ele está limitando totalmente o espaço onde o adversário vai atuar. É preciso que todo mundo esteja muito junto pra ocorrer a compactação defensiva. O bloco, basicamente, onde o time vai marcar, seja alto nessa zona, médio, como esse time está, ou às vezes bloco baixo, que é atrás da linha da bola, atrás do meio campo. É preciso também que todos estejam muito juntos pra que a marcação seja feita de forma efetiva. E o último princípio estrutural de defesa é o direcionamento. Quando algum time entende que um jogador específico tem algumas limitações, por exemplo, vamos supor que esse lateral direito aqui tem uma limitação na saída de bola. A tendência é que o time adversário suba e cresça pra cima dele, ou seja, tente espremer ele aqui no lado esquerdo, pra que ele fique totalmente imprensado, tenha dificuldades e a bola não consiga progredir de forma eficiente pro time dele. Então, direcionamento é basicamente você encurralar o adversário no lado mais fraco dele. Agora, após todas essas explicações, o que seria jogar bem? Não tem resposta certa. Porém, pra mim, nós temos duas formas de avaliar. Quando um time se propõe a utilizar contra-ataques para vencer o jogo, nós temos que, primeiramente, observar se ele defende o último terço dele bem, se ele evita infiltrações na sua área. E em contra-ataques, ele tem que também criar situações claras de gol. Eu contabilizo três a cada tempo. Três no primeiro e três no segundo tempo. Então, se um time se utiliza do contra-ataque para vencer o jogo, jogar bem pra mim neste cenário é isso. Já para times com elencos mais fortes, que tendem a propor o jogo, eu avalio que esse time joga bem quando ele consegue ter volume de jogo no último terço. Ou seja, na parte final do campo de defesa do adversário. Consegue criar movimentações, trocar passes, gerar infiltrações, ultrapassagens. E também esse time precisa criar chances de gols. Você precisa aliar o volume de jogo, que eu já citei, com as chances claras de gol. Então, jogar bem é basicamente desempenhar da melhor forma a sua estratégia de jogo, seja se defendendo ou atacando, e criar pelo menos seis chances de gol cada jogo. Isso é uma avaliação minha. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou. Não esquece de deixar seu like. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, pessoal!